Eu não consigo te esquecer E essa dor não quer passar Nada mais me dá prazer Você marcou o meu viver Com o teu jeito de me amar Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar O meu amor eu te entreguei Se contigo eu erguei Foi querendo acertar Sinto saudade do seu beijo Felicidade me deixou O seu corpo é meu desejo Sonho com teu jeito amigo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei como te amei Ainda te amo Me dá teu perdão Sua paixão é meu oceano Não posso mais viver assim Volta de vez pra mim, amor Não posso mais viver assim Como te amei Ainda te amo Não posso mais viver assim Que um dia me apaixonou Nessa paixão tudo apostei Agora eu só sei sonhar O meu amor eu te entreguei Se contigo eu errei Foi querendo acertar Sinto saudade do seu beijo Felicidade me deixou Felicidade me deixou O seu corpo é meu desejo Sonho com teu jeito amigo Que um dia me apaixonou Amor só eu sei, como eu te amei, ainda te amo Eu só pergunto, sua paixão, eu não sei lá Não posso mais viver assim, volta de vez Amor só eu sei, como eu te amei, ainda te amo Eu só pergunto, sua paixão, eu não sei lá Não posso mais viver assim, volta de vez Tanto tempo a gente não ficava tão curtente A felicidade andou brigada com a gente Nada nesse mundo abalou Só Deus sabe o que a gente passou Por tantas bobagens nós brigamos sem querer Pra falar a verdade não foi brigar pra valer Não tive coragem pra sofrer Eu fiquei perdido sem você Quando vi de perto a solidão Reage o meu coração Só me dá prazer Ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Quanto tempo a gente nasceu pra se amar Quanto tempo a gente não ficava tão contente A felicidade andou brigada com a gente Nada nesse mundo abalou Nada nesse mundo abalou Só Deus sabe o que a gente passou Por tantas bobagens nós brigamos sem querer Pra falar a verdade não foi brigar pra valer Não tive coragem pra sofrer Eu fiquei perdido sem você Quando vi de perto a solidão Reage o meu coração Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Ver tanto desejo em nosso olhar Longe de você Fico triste só de imaginar Todo amor nasceu pra ser feliz E a gente nasceu pra se amar Me sinto poderoso como um rei Tomado pelo amor de uma rainha O dono do castelo conquistei A bela que pra sempre vai ser minha Num sonho encantado eu viajei Nas minas de um tesouro incalculável Repleto de sossego e muito amor E uma felicidade controlável Quem vive esse universo de prazer O sonho passa a ser realidade E a gente pode ser o que quiser Até brincar de ser celebridade Inventa sempre um novo amanhecer Pra não cair no tejo da bochina Assim que se dá gosto de viver Viver essa ilusão que nos fascina É assim que eu sei amar Quem ama não pode hesitar É assim que eu sei sonhar E deixa a paixão me levar É assim não vou mudar Fale quem quiser falar É assim que eu sei amar Me sinto poderoso como um rei Tomado pelo amor de uma rainha Tomado pelo amor de uma rainha Tomado pelo amor de uma rainha